Oi gente, boa noite. Hoje eu vim mostrar as meninas, mais uma vez. E hoje tá uma chuvinha, então vou mostrar elas. Aqui tá a Letícia, com seu ursinho fofo. Aí fora tá uma chuvinha. As meninas aqui. Aí eu acendi aqui uma luminária, pra elas não ficarem com medo. E vou escolher um livrinho pra elas. Vamos ver qual que elas vão querer. Tem o Ecido Lino, que é muito fofo esse livro. Esse Ecido Lino é muito legal. As ilustrações são tão bonitinhas. Uma graça esse livrinho, achei fofo. Tem esse dos ursos também. Esse é mais fofo ainda. Eu já amo urso, né? É muito fofo esse ursinho, um bebezinho. É muito lindinho esse livro. E esse aqui, depois que todo mundo dormiu. Esse é outro livro que eu adoro. É muito legal esse livro. As ilustrações assim... Eu adoro o livro ilustrado. É muito legal. Quem nunca leu, eu amei a viagem deles. É bem legal. Aí eu vou ver qual que eu vou ler pra elas hoje. Pra distrair elas um pouquinho. A Lelê tá aqui, tá com soninho. Não é, Lelê? A Lelê já tá com soninho. Daqui a pouco vai tomar um tetrezinho. Pra Naná, que é essa chuvinha boa, né, Lelê? E as menininhas aqui. Tá com um pouquinho de raio. O trovão. Eu fiz um outro vídeo, mas ficou um pouquinho escuro. Aí eu não sei se eu vou postar. Vamos ver se eu posto também. Então é isso, pessoal. Beijinho das meninas. Boa noite. Tchau, tchau.